Oiê! Eu sou a Lupa Nítios e neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz este porta-anel. Bora misturar? Esta é uma peça muito prática, muito útil e muito fácil de fazer. O mais complicadinho é terminar as medidas dos materiais que você vai usar, porque eu não posso te passar uma medida fixa, porque vai depender do tamanho da caixa que você tem. Então eu vou te explicar tudo direitinho como que você vai fazer para determinar as medidas. Eu vou explicar de duas maneiras. Eu vou explicar na minha peça e também vou fazer um resumão ali, um esquema, para você conseguir entender. Vou explicar de duas formas diferentes e você escolhe qual que você acha mais simples. Então vamos fazer um combinado. Não desista de fazer essa peça só porque num primeiro momento parece muito complicado para determinar as medidas, porque não é. Vai com calma, faz os cálculos, faz junto comigo e se você tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Então neste vídeo vão ser dois combinados. O primeiro é de não desistir achando que a peça é meio complicada para calcular, não é. E o segundo é que se você gostou da peça, da dica, de qualquer coisa, você vai clicar em curtir e compartilhar. Não deixa para curtir no final do vídeo, senão você acaba esquecendo. E quando eu fui pensar nessa peça, eu queria que ela não fosse daqueles rolinhos tradicionais, que você faz vários rolinhos e depois cola na caixa. Porque eu sempre acho que pode ser que um rolinho acabe descolando ou o anel acaba entrando por baixo ali do rolinho e vai ficar meio escondido. Então eu não queria que fosse dessa forma tradicional, eu queria que ele fosse costurado. Então o anel ele não tem como entrar, ficar escondido de nenhuma forma e eu acho que dessa maneira também vai ficar mais fixo dentro da caixa. Também não queria que fosse naquele esquema dos rolinhos e que a gente tem que encaixar os anéis no rolinho, porque se você quer o anel que está ali no meio, você tem que tirar todos da frente e colocar depois todos de volta. Eu queria ter a possibilidade de escolher um anel, pegar ele que está ali no meio, pego, uso e depois eu guardo sem ter que mexer nos outros. É claro que esses dois modelos são ótimas opções de porta-anel, mas para esta peça eu não queria usá-las. Então agora eu vou te mostrar como eu fiz este porta-anel. Materiais utilizados. Para este projeto eu vou usar uma caixa de papelão, mas pode ser do material da sua preferência. Manta R2, tecido de algodão e plumante de enchimento. Cola quente. Eu usei cola para tecido para o acabamento das laterais, poderia ser cola branca também, mas isso é opcional. Todo projeto vai depender do tamanho da caixa que você tem. Para este projeto você pode usar o fundo da caixa mesmo ou a própria tampa. Esta altura da tampa já permite fazer um porta-anel. Eu vou fazer com o fundo da caixa porque eu quero que o porta-anel fique fechado. Eu gosto muito dessa estampa da caixa. A medida do projeto vai depender então do tamanho da caixa. Eu tiro as medidas da caixa para determinar o tamanho da manta. A manta tem o tamanho exatamente igual ao tamanho da caixa. Só confere se a caixa tem espessura, então você vai ter que medir o espaço interno da caixa. A minha caixa é quadrada, tem 15 por 15 centímetros. Então, eu não preciso me preocupar com o posicionamento da manta, o posicionamento dos gominhos do porta-anel. Se a sua caixa for retangular, assim, os gominhos do porta-anel vão ficar na posição horizontal. Quando você abre a caixa, os gominhos estão na posição horizontal. E aí, os anéis vão ficar na posição correta para você. Tanto na parte de cima, quanto na parte de baixo da manta, eu vou precisar de um espaço para prender o tecido à manta. É a primeira e a última costura. Para poder fechar a canaleta, a gente conseguir encher de plumante. O espaço interno entre estas duas costuras tem que ser um número par. Porque a gente vai dividir o espaço interno de dois em dois centímetros. E o número par vai facilitar este processo. Na minha caixa, eu tenho 15 centímetros de altura. Eu vou tirar meio centímetro da parte de cima e meio centímetro da parte de baixo. Então, o espaço interno vai ficar com 14 centímetros. O que vai me dar sete gominhos de dois centímetros. Mas agora, vamos supor que você tem uma caixa de 15 centímetros e meio de altura. Você pode tirar um centímetro e meio no total. Então, 0,75 centímetros da borda de cima e 0,75 centímetros da borda de baixo. Somando 14 centímetros de espaço interno. Se a sua caixa já tem uma altura com número par, você pode marcar um centímetro de cada borda. E como que eu faço pra determinar o tamanho do tecido? Se na manta, as marcações são de dois em dois centímetros pra formar os gominhos, no tecido, as marcações são de cinco em cinco centímetros. Então, em cada gominho, o tecido é três centímetros maior que a manta. Na sua caixa, como que você vai calcular? Quantos gominhos internos você fez? Quatro, dois, cinco... Você vai precisar desta quantidade de gominhos, vezes três, e somar com a medida da manta. E o comprimento? A manta é menor que o tecido. Tem uma sobra de um centímetro pra cada lado pra fazer o acabamento. No meu caso, a minha manta tem 15 centímetros. Então, o tecido tem que ter um centímetro pra cada lado, totalizando 17 centímetros. Então, pra minha caixa, que tem 15 por 15 centímetros, eu vou usar 17 por 36 centímetros de tecido. Eu tirei meio centímetro em cima e embaixo. Minha caixa tem 15 centímetros. Então, tirando meio centímetro aqui e aqui, eu fico com 14 centímetros de espaço interno. Desses 14, eu vou dividir de dois em dois centímetros, e eu vou ter sete gominhos. No tecido, eu também vou marcar meio centímetro em cima e meio centímetro embaixo. E vou dividir os sete gominhos de cinco em cinco centímetros. Quando a gente costurar o tecido a manta, vai ter uma sobra de tecido. E é isso que vai dar a formação dos gominhos. Agora, eu vou fazer um resuminho e explicar de uma maneira um pouquinho diferente. Se você não entendeu com a explicação do tecido, esta é a hora de entender. Esta é a caixa. A manta tem o tamanho exatamente igual ao tamanho da caixa. Na manta, tanto na borda de cima, quanto na borda de baixo, eu vou fazer uma marcação pra primeira e última costura. Pra formar os gominhos. E de quanto que é esta marcação? É até um centímetro em cada marcação. Vai depender das medidas da sua caixa. Você tem que pensar que o espaço interno que sobra entre as marcações, seja um número par. Porque isso vai facilitar bem na hora de fazer as contas. Daí, você vai dividir o espaço interno, formando os gominhos de dois em dois centímetros. Então, a quantidade de gominhos vai depender do tamanho da sua caixa. E as medidas do tecido? O tecido tem que ter as mesmas marcações iniciais e finais da manta. Com as mesmas medidas das bordas. E tem que ter o mesmo número de gominhos que a manta. Porém, com cinco centímetros entre as marcações. Então, pra determinar a altura do tecido que eu preciso, eu vou somar. A medida da marcação na parte de cima do tecido. A quantidade de gominhos, sendo que cada gominho tem cinco centímetros. E a marcação da borda da parte de baixo. Eu vou somar tudo isso pra determinar a altura do tecido. E na largura? A manta é menor que o tecido. Tem que ter uma sobra de um centímetro de cada lado no tecido. Então, pra determinar a largura do tecido, você precisa da medida da manta, mais dois centímetros. Passo a passo. Posiciono o tecido sobre a manta, centralizando. Deixando a sobra de tecido de um centímetro pra cada lado. Vou passar uma costura sobre a primeira marcação. Dando retrocesso no começo e no fim da costura. Aqui, eu vou passar um zigue-zague pra dar acabamento ao tecido, pra não desfiar. Aqui, eu já costurei. Vou mostrar pelo avesso. Fiz aquela primeira costura e passei zigue-zague na ponta pra dar acabamento. Aqui, sobra um centímetro e aqui um centímetro. Agora, eu vou coincidir a primeira marcação do tecido com a primeira marcação da manta. Com as marcações alinhadas, eu vou passar uma costura sobre a linha, dando retrocesso no começo e no fim da costura. Aqui, eu já costurei e formei o primeiro gominho. Eu vou repetir este processo em todas as outras marcações. Coincidindo a marcação do tecido com a marcação da manta, vou fazer uma costura sobre a linha, dando retrocesso no início e no fim da costura. Eu vou fazer isso em todas as marcações. Aqui, quase todos os gominhos foram costurados, eu só preciso finalizar o último. Faço coincidir as bordas do tecido e da manta, e vou passar uma costura sobre a última marcação. Vou fazer também o acabamento com ponto zigue-zague aqui na lateral. Agora, a peça tá toda costurada. Vou encher os gominhos com plumante de enchimento. Eu vou deixar bem cheinho. E aí E vou encher. E vou encher todos os gominhos da mesma forma. Eles vão ficar assim. Posicione esta peça dentro da caixa, passando cola quente para prender bem. Eu empurro o tecido para baixo para fazer o acabamento das laterais. Por isso que o tecido é maior que a manta nas laterais. E vou encher todas as laterais. Para terminar o acabamento, eu vou passar cola de tecido, mas pode ser cola branca também. Isso ajuda a dar o acabamento para o tecido, evitando que ele desfie. E também ajuda a fixar na caixa. Eu acho que com a cola quente não dá muito para ter controle ali. Eu acho que vai fazer uma baguncinha. Mas, se você tem habilidade para cola quente, pode fazer esse acabamento com cola quente também. Empurro as pontinhas de tecido para baixo. E retiro o excesso de cola, limpando a caixa. Eu vou fazer o mesmo acabamento na outra lateral. Depois da cola secar, o porta-anel está pronto. É só encaixar os anéis entre os gominhos. Você pode separar por cores, por tamanho, por tipos. A forma que desejar. Conta aqui para mim, nos comentários, como que você guarda os seus anéis. Como que você organiza os seus anéis. E como que você separa? Você separa por tamanho, por cor, por modelo, por materiais? Deixa aqui nos comentários, porque eu vou amar saber um pouquinho mais de você. Se você gostou da dica, da peça, de qualquer coisa, lembra? Clique em curtir e compartilhe com os amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações. Deixar um oiê para mim aqui nos comentários, para receber notificação do YouTube, quando eu tiver vídeo novo no canal. Obrigada por assistir, beijocas e até o próximo vídeo.